Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. O programa Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, de Passo Fundo, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara, viabilizado pelo projeto Educomunicações, Programa de Educação Ambiental nos Meios de Comunicação, que consiste, na verdade, na construção de processos educativos, através dos meios de comunicação voltados para proteção, conservação e preservação, recuperando e melhorando o meio ambiente. Objetivando também realizar educação ambiental para um desenvolvimento sustentável. Os espectadores estão convidados a participar dessa construção das pautas, então, deste programa Ecologia e Meio Ambiente, aqui pela TV Câmara, e também do programa da Rádio Ecologia e Meio Ambiente, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 16h, na Rádio Planalto AM 730. Portanto, seja um colaborador na construção dessas pautas. Isso acontece, então, toda última terça-feira de cada mês, às 14h, na Sala Futura Meio Ambiente, localizado ali na sede do GESP, que é o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, na Avenida Brasil 758, no centro. Você pode também participar enviando sugestões, dicas e comentários para o e-mail agenda21passofundo.com ou pelo telefone 3601-1150. O tema de hoje, Maio Amarelo, nós somos o trânsito, desafios para a mobilidade. Estaremos, então, com os nossos convidados, o Luiz Fernando Pereira, ele que é diretor de ensino do CFC Autotec, e também a Eloife Big, ela que é do Lions Clube Amizade e multiplicadora da educação para o trânsito. O governo federal, na última quarta-feira, dia 2 de maio, em Brasília, lançou a campanha internacional Maio Amarelo, com o tema Nós Somos o Trânsito. A campanha, então, ela tem o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os acidentes rotoviários matam em torno de 1,25 milhão de pessoas por ano, em todo o mundo, e são aí a principal causa de mortes de pessoas entre 15 e 29 anos. Do total de mortos, 90% ocorrem nas estradas e países de terceiro mundo. Em média, então, que detém apenas a metade da frota dos veículos e é a mais da metade dos mortos e feridos. No Brasil, de acordo com o DataSus, mais de 37 mil pessoas perdem a vida todos os anos no trânsito, e principalmente aí das cidades e rodovias do país. É como se um avião de médio porte caísse todos os dias com 93 passageiros a bordo. É o que representa o número de vidas que perdemos no trânsito em nosso país todos os dias. Isso, então, foi uma declaração do ministro das cidades, Alexandre Balde, que participou do lançamento do Maio Amarelo. E ele também disse que o objetivo do Maio Amarelo é articular os órgãos de trânsito dos estados, do Distrito Federal e das cidades, junto com o Departamento Nacional de Trânsito e Polícia Rodoviária Federal, em favor da vida no trânsito. Além das campanhas educativas, serão intensificadas também, segundo ele, ao longo do mês, as ações e campanhas de fiscalização, como as blitz de trânsito. Em 2011, o Brasil aderiu ao programa das Nações Unidas, chamado Década Mundial de Segurança no Trânsito, um pacto global que prevê a redução de 50% o número de mortos e feridos no trânsito até 2020. De lá para cá, o Brasil conseguiu diminuir 25% o número de mortos em acidentes automobilísticos. O Maio Amarelo consegue fazer, trazer para a sociedade, essa atenção para o tema. Mas de nada adianta o esforço de cada órgão, se o motorista, se as pessoas ao conduzirem nas cidades ou estradas, não tiverem responsabilidade e a devida consciência de que tem em seu poder uma arma de grande potencial para matar e lesionar pessoas. Isso afirmou, então, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias. E para debater o tema, hoje, então, está aqui conosco, no programa, o Luiz Fernando Pereira, ele que é o diretor de ensino do CELTOTEC. CELTOTEC, seja bem-vindo ao programa, Fernando. Obrigado, Raquel. E também a Eloy Fibic, ela que é do Lions Club Amizade e também participa há mais de 10 anos do Grupo Multiplicadores da Educação para o Trânsito, onde faz um belíssimo trabalho junto com as suas companheiras do Lions Club Amizade. Seja bem-vindo, então, Eloy. Obrigada, Raquel. E nós vamos começar o programa falando sobre como vocês... A gente nunca conversou sobre isso. Eu acho importante a gente saber a visão de vocês sobre o trânsito, sobre o nosso trânsito. Qual a avaliação, então, o balanço que vocês nos trazem sobre o trânsito no estado do Rio Grande do Sul e, principalmente, em Passo Fundo, que é onde a gente vive, onde nós passamos a nos locomover, onde nós temos que ir para a escola, temos que trabalhar todos os dias. Então, eu começo com o Fernando, que tem aí um vasso, né? Muitos anos de experiência nessa área. Fernando, como você faz, então, o balanço sobre o trânsito no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Essa pergunta é muito ampla, é muito difícil também uma resposta, né? A nível de estado, eu vejo que a gente está trabalhando de uma forma intensa como formiguinhas, para isso ir reduzindo toda a questão comportamental. Então, existem várias ações trabalhando com relação o número de acidentes e o número de vítimas e, se possível, chegar à última causa, que é diminuir o número de mortes, né? Bom, em relação à nossa cidade, eu tenho mais propriedade de falar sobre ela, porque, junto com vocês, eu venho já e com outros colegas há vários anos trabalhando nessa área, né? Então, a gente doa um pouco de nós, um pouco da empresa, um pouco do trabalho, um pouco dos nossos colegas de uma forma oculta, muitas vezes, né? Não muito visível, né? Nessas boas ações que, automaticamente, no somatório total, isso vem beneficiar todos, né? Então, Passo Fundo, eu vejo que ainda a gente pode trabalhar mais sobre isso. Mas, o trabalhar que eu penso, Raquel, é o envolvimento das pessoas, o enganjamento das pessoas, é a doação delas para o bem comum do trânsito. Todo mundo depende de uma fração muito numerosa na questão de trânsito, mas a doação para isso reverter essas coisas é muito grande, né? Eu vejo por mim, num dos setores que eu trabalho, que é um centro de formação, eu trabalho com o bem mais precioso das pessoas, que são os filhos, né? Então, eu faço um complemento daquilo que as famílias já fazem, que é a questão cultural, educacional, que é a questão social, né? E é a questão da preservação deles, né? E a gente vê, muitas vezes, que tem uma carência muito grande quando se fala em questão de segurança, na questão de comportamento, comportamento de comportamento para algumas pessoas com relação àquilo que ele está buscando, que é a habilitação. E aí a gente entra num pequeno debate, muitas vezes, né? Levando essa conscientização do tamanho da responsabilidade dele depois de habilitado, né? Que automaticamente ele vai gerar, vai gerenciar a sua própria vida e dos demais usuários da via também, né? Então, esse trabalho a gente vem fazendo, né? Com muita força, com muita dedicação, né? E o conjunto das pessoas que a gente participa, que te fortalece. Quando a gente encontra, né? Que nem nós três trabalhamos junto com outros colegas, aqui não consigo me lembrar nem citar todos os nomes de todos, né? Isso empodera a gente de você não desistir de fazer esse trabalho. Com certeza, né? Em Passo Fundo nós temos um diferencial. Passo Fundo tem aí os multiplicadores da educação para o trânsito, que há dez anos, né, Fernando? Dez anos que várias entidades da sociedade civil, órgãos públicos, até mesmo a Câmara de Vereadores participa, né? Esse ano já não está participando tanto, mas já participou muito mais em outros anos, né? Mas, de certa forma, nos dá apoio e suporte para que possamos ter mais campanhas de educação para o trânsito. Bom, Maio Amarelo, né? Nós estamos aí no Maio Amarelo. Tem o tema este ano, Nós Somos o Trânsito, que é uma proposta do Denatran, justamente para que as pessoas possam, para que todos nós possamos também ter, levar essa culpa, né? O pessoal gosta sempre de colocar a culpa ao outro, mas se o trânsito é nós somos os trânsitos, então nós temos uma parcelinha de culpa também, né? Mas é muito importante isso que tu traz, Fernando, que é a questão de termos aí um grupo forte trabalhando nessa questão. Por falar nisso, né, Eloy, o Lions Club Amizade trabalha ativamente aí há vários anos sobre essa questão, né, da multiplicação da educação para o trânsito, de hábitos saudáveis, da mobilidade urbana, né? Então, qual a avaliação, a tua avaliação aí, nesses últimos dez anos, né, que nós estamos empenhados da questão do trânsito aqui de Passo Fundo? Eu, claro, posso falar sobre Passo Fundo, não é? Porque nós somos a entidade civil, embora seja a maior ONG do mundo, o Lions, que tem o maior número de pessoas que participam, e o maior número de estados, de cidades e países do mundo. É internacional. Então, nós nos associamos a esse grupo exatamente por isso, porque nós pensamos que a educação no trânsito é primordial. Em princípio, nós temos que pensar não só nos carros andando na rua, mas também nas pessoas que estão transitando, na maneira como elas ultrapassam na faixa de segurança, ou não, na maioria das vezes não, na maneira como estacionam os carros. Até isso não é correto em Passo Fundo? Na maneira como se dirigem aos outros, qualquer coisa já se ofende, já também não é bom. Então, nós estamos envolvidos nisso exatamente na questão educacional. Onde a gente possa, como nós já fizemos muitas campanhas, para mostrar que não é bom quando as pessoas não se comportam bem no trânsito. Nós queremos mostrar que podemos resolver esse problema de alguma maneira. Então, esse é o nosso objetivo. E agora faremos um evento junto com o núcleo no shopping, o dia 15. Então, o núcleo da educação para o trânsito estará lá, fazendo escolinha, não é? Foi escolinha de trânsito. Escolinha de trânsito. E nós fomos convidados a participar e queremos participar, nos oferecemos até para participar. Não vamos até... Então, o nosso objetivo é a educação. Se nós queremos, assim, que as pessoas sejam educadas, eles têm que ter uma certa cultura também. Então, eles têm que ler, têm que saber escolher os seus livros, têm que saber interpretar aquilo que leu, porque fazendo isso, está se educando. Então, nesse dia, em vez de nós fazermos os panfletos, que nós vamos fazer também, mas nós vamos entregar livros, livros para as pessoas levarem para casa e ficarem com eles. Se quiserem dar para uma vizinha, deem. Se quiserem guardar, guardem. É deles o livro. Nós só queremos que, sem nenhum compromisso, que a pessoa leia e entenda aquilo que diz ali e possa aplicar na sua vida. Tanto na vida comum, do dia a dia, como no trânsito, como em qualquer outra circunstância. Com certeza, né? A educação, ela é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, ao promover a educação, Eloy, estamos promovendo um trânsito mais seguro, estamos promovendo uma cidade educadora, como nós temos aí um projeto que participamos da UPF, que é a Universidade Educadora, junto com o Circulando Cidadania. São projetos que, desde 2011, o grupo todo participa, pensando em ações de mobilidade urbana. Então, pensar em mobilidade urbana é pensar em educação, é pensar em promover espaços para a discussão do trânsito. Por falar em espaços, nós tivemos, na última segunda-feira, dia 7 de maio, nós tivemos um seminário em passo fundo. Nós somos o trânsito. E esse seminário, o dia todo, nós tivemos momentos para discutir o trânsito, para entender o trânsito. Pela parte da manhã, aconteceu na UPF, no Centro de Eventos. Inclusive, queremos agradecer à UPF por ter cedido esse espaço e ser parceira das ações de educação. E nós, então, esse seminário, nós tivemos a participação, inclusive, do criador da lei, do Plano Nacional de Segurança no Trânsito, que foi o Beto Albuquerque, e outras entidades. Então, foi um momento de reflexão onde nós tivemos várias ações que falam por si só para que possamos ter um trânsito mais seguro. Mas vamos, então, para o intervalinho e, em seguida, voltamos com os nossos convidados de hoje. Voltamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Hoje, nós estamos falando do assunto Maio Amarelo, nós somos o trânsito, desafios para a mobilidade urbana. E os nossos convidados, então, Luiz Fernando Pereira, ele que é diretor de ensino do CFC Autotec, aqui de Passo Fundo, e a Eloi Fibic, ela que é do Lions Clube Amizade e também multiplicadora da Educação para o Trânsito. Bom, continuando, então, o nosso bate-papo de hoje, no programa Ecologia e Meio Ambiente, vamos falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Eu acho que é importante nós falarmos aí das ações que serão feitas. Nós temos em Passo Fundo uma agenda coletiva, onde, durante todo o mês, teremos ações diferenciadas. Inclusive, eu sei que tem ações do CFC Autotec também, né, Fernando? O que vai acontecer, o que está acontecendo pelo CFC Autotec durante esse mês do Maio Amarelo? Esse mês, para nós, ele está muito corrido, né, em proporção que fazia muitos anos que a gente não tinha tantos eventos com relação ao Maio Amarelo. e teve uma aceitação muito grande esse ano na Sociedade de Passo Fundo. Nós temos o evento na Ianguera, nós tivemos o evento na UPF, nós estamos tendo um evento hoje com relação à Imed, que vai ser apresentado lá, e todos os trabalhos que nós atendemos parecem em torno de quase 1.600 alunos lá junto com o Núcleo e com os multiplicadores no ENAV, né, eu não sei a proporção ainda de pessoas que vai ser atingida com relação a isso. Daí tem mais os trabalhos internos nossos, né, fora, tivemos a oportunidade de algumas empresas também ser convidados na CIPA, na CIPAT deles, para fazer todo esse trabalho, né, e todos eles a gente veio apresentando o Agente Transformador do Trânsito, né, que é um trabalho que a gente fez, né, com relação a isso, a questão da prevenção, a questão da segurança, e foi bem bacana, assim, quando a gente construiu ele, que foi um pouquinho de cada conhecimento e o bacana de tudo isso, que foi uma pessoa neutra que nos ajudou, né, que foi o Cassiano, que ele fez uma provocação, né, como que está o trânsito, né, aí que nasceu o Agente Transformador do Trânsito para a Autotec, né, que a gente provoca as pessoas, né, uma forma de pensar sobre isso. E a segunda fase é o que eu estou fazendo para mudar, né, então é muito gratificante com relação a todas essas atividades, né, e também a gente vê a aceitação hoje da sociedade e principalmente dos jovens, né. Nossos colegas foram trabalhar também sobre o AGTT e sobre o Maia Amarelo, em escolinhas, né, é onde que estivemos juntos com a guarda também, né, e é uma coisa, assim, inovadora de você ver isso de um pequeno cidadão já tentando, levando para o seu dia a dia o que a professora falou, a questão cultural, a disciplina das coisas, né, como que eu me porto, como que eu cumpro as regras, né, eu não dependo tanto do fiscalizar, né, porque é um dever meu fazer certos procedimentos que não deixam de ser regras, né, isso faz uma sociedade melhor também, né, para ambos, né, tanto quem trabalha na transformação, né, de multiplicar essas situações que o trânsito pode causar, né, quando acontece o descuido, né, e também a questão da honraria, né, de você se sentir parte de algo que vai ficar um legado por um bom tempo para as pessoas, né, isso é muito gratificante. É, muito importante essas ações que acontecem aí, né, idealizadas, uma agenda coletiva, né, Passo Fundo tem uma agenda coletiva do Maio Amarelo, onde diversas entidades que trabalham, e a sociedade civil reunido, então, em favor do transseguro. E, Eloísa, o Lions Club Amizade, então, ele tem várias ações que acontecem durante todo o ano, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais aí do trabalho que será feito aí no Maio Amarelo pelo Lions Club Amizade. Nesse ano. Bem, a gente já vem trabalhando no Maio Amarelo há muitos anos, né, todas as vezes que teve, nós participamos ativamente do Maio Amarelo. E nós, assim, nosso objetivo maior no clube, Clube de Lions, é que haja um respeito. O Fernando falou uma coisa que eu gostei muito, que as pessoas saibam que aquilo que tem que se fazer, que aquele é o dever, que o dever, se não cumprir com aquilo, vai acontecer uma coisa que não é boa para ninguém. Então, essa parte, assim, de orientar as pessoas no trânsito, de não querer revanchismo, por exemplo, um ultrapassa, o outro faz um revanche, esse tipo de coisa, eu não gosto, e a gente trabalha nesse lado, mesmo com a família, mesmo as reuniões do clube, onde a gente estiver, a gente sempre procura evitar o revanchismo, porque aí também é uma educação muito, muito importante que a gente faça. E nós trabalhamos, assim, na parte cultural, que é passando, já fizemos, assim, campanhas de fotografias, lembra? Já fizemos de coisas, que é bom, lembra daquela campanha, Raquel? Que, em vez de nós, é só pegarmos a parte ruim do trânsito, nós temos a parte boa. E daí a proposta foi essa, em vez de nós fotografarmos acidentes e coisas assim, vamos fotografar alguém ajudando a entrar no ônibus, uma criança, no caso nós abordamos mais os alunos, entrando no ônibus, atravessando a faixa de segurança, esperando o carro passar, ou fazendo um sinal que vai passar. E eles fotografaram, e nós fizemos uma exposição das fotos, e até um concurso, né, Raquel? Eu acho que por aí é que as coisas devem andar. Com certeza, foi um exemplo, né? Porque nós estamos, todos os dias, a mídia, a imprensa, nos coloca, as redes sociais, nos mostra fotos de acidentes, fotos tristes. Então, este agora, recordando, né? Viver é recordar, né, Eloy? Realmente, esse momento foi, inclusive, a foto vencedora, me lembro, que foi uma criança, numa cadeirinha, e ela estava com um bichinho, né? Ela estava protegendo um bichinho de pelúcia. Então, foi bem, foi uma dos ganhadores, né? E teve outras, que eram pessoas, crianças, atravessando na faixa. Mas todas pro lado do bem. Todos os lados bons. é por isso que nós temos que pensar, né? Nós somos o trânsito. Esse é o tema da educação por trânsito, né? Neste 2018. E nós trazemos essa questão de que cada um pode fazer a sua parte. Inclusive, falando ainda no seminário que aconteceu em Passo Fundo, nesse mês de maio, nós tivemos a visita do JP Correia. Ele que é o fundador, ele é o criador, do programa Volvo de Segurança no Trânsito. E ele nos falou muito bem, no início da sua palestra, que o que que nós temos que pensar? O que a sociedade quer do trânsito? O que que a sociedade deseja com o trânsito? E quais os números aceitáveis? Aí eu faço a pergunta pra você, né? Telespectador. Qual o número aceitável em acidentes de trânsito? Aí vai passar na sua cabeça vários números. E se eu mudasse a pergunta? Qual o número aceitável de mortes no trânsito na sua família? Com certeza esse número vai mudar. Então, a ideia, essa reflexão que o J. Pedro trouxe pra nós, é justamente isso. Quando é o outro, eu aceito a violência no trânsito, eu aceito a morte. Mas quando é comigo, quando é a minha família, eu não aceito. Então, nós temos que defender que somente existe um número aceitável, que é o zero. Assim como na balada segura, nós temos aí o zero no etilômetro, no popular bafômetro, que é a prevenção do uso do álcool, nós temos que trazer o zero pra estatística de trânsito. E por isso, esse grupo, junto com o Fernando, junto com a Eloy, e vários outros, a Agenda 21, o Ademar, que participa ativamente dessas ações de mobilidade urbana e segurança no trânsito, é isso, é trabalhar unido, pensando sempre na redução do número de mortes. Bom, e agora, pra um encerramento, gostaria que nós conversássemos aí um pouquinho sobre o que, como vocês pensam, um trânsito ideal. O que vocês gostariam? Já que nós trouxemos pensamentos positivos, Eloy, vamos falar o que vocês pensam. Então, assim, primeira coisa que tu pensou, Fernando, quando eu falo trânsito ideal, o que você pensa? É pra pensar mesmo, né? O trânsito ideal, dentro da minha concepção, ele está muito relacionado à questão da nossa gestão. Se você for avaliar quase tudo o que acontece, algo está contaminado. Então, o trânsito ideal deveria ser um momento onde que você dispunha de uma máquina, que aquela máquina faz todo o teu deslocamento com uma segurança, e que você consegue fazer esses deslocamentos de uma forma humanizada, programada, e que você não precisa descontar toda a tua gestão versus a velocidade, que hoje em dia, se você for avaliar se eu deslocar até o meu trabalho, eu preciso ir de carro? Quais os meios alternativos que eu tenho? Quais as alternativas que eu busco? Aí o trânsito ideal, acho que ele deveria sair por uma questão quebrando alguns paradigmas que a gente foi imposto que ter é ser. A gente se torna refém, muitas vezes, de uma máquina que se chama automóvel ou seus similares. Tem tanta forma bacana hoje de você se deslocar, de você contemplar o trânsito de uma forma tão humanizada e não só o carro. Se você avaliar um carro hoje, quantos lugares sobra? É meio injusto, muitas vezes. Você se tornar refém também sobre ele, muitas coisas. E você não se cuidar sobre isso também. Porque muitas vezes você faz todo um trabalho de adquirir um bem e sobre aquilo você coloca o bem mais precioso que é a tua própria vida sobre ele. A tua família sobre ele. a família do teu semelhante sobre ele. Eu penso por aí que seria um trânsito dessa forma da tua pergunta, né? Que a gente poderia rever isso de uma forma diferente. Que essa velocidade que nós vivemos ela não está bacana. Essa velocidade que muitas vezes a gente não consegue nem permitir mais as nossas emoções. E a gente está colocando isso lá onde a gente compartilha e que dá o nome de vias que chama-se trânsito, né? Então, seria mais ou menos para aí um trânsito ideal para mim. E a gente parar um pouco e refletir sobre isso. Quais são os meios alternativos que nós temos? O que é... Eu falo muito para os nossos alunos a questão dos nossos sucessores, né? A questão de uma galera que está vindo aí de uma geração que são desapegadas às coisas que nós estamos falando. Eles têm outros meios de transporte. Eles usam o ônibus, a bicicleta, né? Hoje, acho que é alguma coisa relacionada à bike, né? É hoje, né? Se não me engano. Tem alguma relação hoje, né? Esse dia de hoje. Uma ação. em relação a isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender muito com nossos sucessores, que é as gerações que vêm vindo com um certo desapego à questão do trânsito. Ele te proporciona esse desconforto muitas vezes de você ir até o banco e você ficar fazendo inúmeras voltas e você se torna agressivo, as pessoas se tornam agressivas porque não existe um espaço físico. E aí, eu fico pensando será que isso é a qualidade de vida? Poderia ter ido antes, eu poderia ter visto, revisto a minha forma de ter ido. Então, acho que nós estamos indo pelo caminho certo, que é uma questão de qualidade de vida também. É lógico, o trânsito é infinito, né? E as pessoas são? Infinitas. Infinitas, né? Aí, onde que eu acho que poderia ser revista algumas coisas, né? Que nem todos terão o direito de retornar às suas casas, né? em função de um ato no volante do carro, até mesmo se expondo na frente de um veículo, acho que as pessoas dentro de um trânsito ideal não precisariam se expor tanto a uma situação de risco, né? Com certeza. Seria mais ou menos para aí que eu penso. É bem nessa questão, Eloy, na sua visão aí de multiplicadora da educação para o trânsito, o que seria um trânsito ideal? Pois é, eu penso assim, o carro existe para me servir. Eu jamais vou ser escrava do carro. Ele está ali, não vou ficar querendo ultrapassar ninguém, correndo atrás, nada disso. O carro está ali para me servir para o meu bem-estar. para que eu não precise andar muito, para que eu tenha o meu modo de locomoção e também eu moro bem no centro da cidade e não preciso tanto de carro, mas quando eu saio é mais distante. E também eu acredito assim, eu volto a reiterar isso aqui, porque eu acredito na sinalização do trânsito. Eu acredito nisso. Eu acredito que todos aqueles sinais de trânsito eles são ideais para que as pessoas vivam bem. Se todo mundo de baixo fundo nós temos que andar no máximo 60, mas geralmente é 50, não é? Tem 40 e 50 e tem alguma outra vez que dá para ser 60. Então, por que que eu vou sair numa desabalada correria quando eu sei que a minha velocidade máxima é 50? Não é? Por que que eu vou atropelar a pessoa que está passando na faixa se eu posso esperar? Por que que eu vou correr tanto ali na próxima semáfora? Eu vou ter que parar e esperar a minha vez? Então, coisas assim, que nós podemos levar a nossa vida bem, respeitando os sinais de trânsito. Com certeza. O trânsito ideal, ele traz essas duas questões que a Eloy e o Fernando trouxeram, que é a questão da humanização. Eu acho que a empatia e você se colocar no lugar do outro, com certeza nós teríamos um trânsito ideal onde todos poderiam circular, termos qualidade de vida, que é isso que nós buscamos. É qualidade de vida, trabalhamos tanto para isso e por isso nós queremos. Então, infelizmente, o tempo já se esgotou, nós temos que nos despedir, mas quero agradecer aí os nossos convidados, a Eloy, nossa multiplicadora da educação por trânsito há 10 anos, gratidão é a palavra, ao Luiz Fernando, também multiplicador há 10 anos trabalhando, temos muito que agradecer a essa pessoa porque se estamos nesse patamar nós devemos muito a ele porque aprendemos muito com ele nessa questão da educação por trânsito. Então, para finalizar o programa, queremos agradecer a sua companhia e se você tem algumas sugestões, lembrando, você pode enviar um e-mail para agenda21passofundo arroba gmail.com Um abraço a todos vocês, um maio amarelo em paz e lembrando que nós somos o trânsito.